Você teve uma palestra agora no evento falando sobre o marketing no metaverso. O que vai ser diferente? O que deve mudar? Sim, interessante. Eu acho que a gente faz alguns paralelos e a gente constrói um pouco sobre a web 3.0 e pensando um pouquinho nessa história, a gente volta para a web 1.0 quando a grande mudança foi a questão de como consumir conteúdo. Então a disponibilidade de conteúdo que se tornou comum na web e também a possibilidade de criar lojas online, então no primórdio. Depois a gente teve a web 2.0 que trouxe essa questão de criação de conteúdo. Todas as redes sociais e essa possibilidade de criar conteúdo. E a web 3.0 e o metaverso, ela traz todo esse aspecto de experiência. Então a grande novidade nesse sentido e a mudança que a gente vai ver no marketing das marcas é essa possibilidade de experimentar os produtos, sejam através de gêmeos digitais e essa experiência, uma experiência compartilhada, onde eu vou participar de um universo, de uma loja e vou estar eu e você juntos fazendo aquela experiência. Então eu diria que a grande mudança nesse momento da web 3.0 e do metaverso é essa possibilidade. Quando a gente define o metaverso, tem uma questão também de intraoperabilidade, que é você poder criar o teu avatar e esse teu avatar passar por diversos universos, por diversas plataformas. Então isso é algo que também vem ainda para o futuro, ainda não é algo no presente, mas quando a gente olha a evolução do metaverso, a gente vai perceber que ele vai ser algo muito mais simples, que vão cair algumas das barreiras que a gente tem hoje, como criar um avatar para cada uma das experiências, mas as pessoas vão poder ter entretenimento, aprendizado de uma forma muito simples e com essa experiência de forma clara. Então acho que essa é a grande mudança que a gente deve esperar daqui para frente. Perfeito. A gente sabe que a web 3.0, o metaverso, são coisas que vão mudar toda essa relação para o criador de conteúdo e a relação dele com as marcas. Como que vão ser essas mudanças? Eu acho que tem alguns aspectos super relevantes. Quando a gente pensa na marca e nas empresas, é sempre importante pensar na sua estratégia e como a sua entrada no metaverso está alinhada com a sua estratégia e como ela resolve algum problema do teu consumidor ou do teu cliente. Então é sempre importante pensar nessa questão. E a web.3 e as soluções de metaverso como mais um dos pontos de contato do seu cliente. Assim como você tem o website, você tem a tua rede social, você vai ter uma plataforma de metaverso onde você vai interagir com esse teu cliente e o teu consumidor. E para que você tenha essa plataforma, é importante você tomar algumas decisões. O que você vai usar? São plataformas já existentes como o Decentraland, como o Sandbox, onde você vai de alguma forma se beneficiar de algo pronto ou você vai para uma engine, como a Unity, por exemplo, onde você vai ter que criar todas as suas experiências e você vai ter um trabalho muito mais de criar a tua infraestrutura, o teu universo, o teu mundo. Então cada um tem os seus benefícios, tem as suas áreas de oportunidade. É importante que quando você tome essa decisão, você escolha a tecnologia correta, mas acima de tudo que a experiência seja uma experiência que esteja alinhada com a tua estratégia e que entrega valor para o teu cliente ou teu consumidor final. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.